Música Então voltando o nosso programa Agora estou na câmera do Willian aqui Eita só, depois nós vamos passar pra cá aqui ó E graças a Deus que eu não fazia programa de televisão Era uma câmera só e quando câmera ia trabalhar Ainda tinha que negócio, tinha que apiantar o botão É, coisa que... Marquinhos do PP, Gabriel, vem cá Marquinhos Depois o pessoal da... Eita, vem cá compadre Cadê o microfone do Marquinhos, seu diretor? Vamos bater um palco Eita, gente, esse cara aqui Olha, Marquinhos, tá Tudo bom Marquinhos? Tudo bom Serginho, muito bacana estar aqui com você Prazer meu irmão Eu estava conversando com o Marquinhos essa semana E você estava falando comigo De uma... eu não sei como é que você consegue arrumar tempo Mas pra Deus a gente arruma tempo Essa caminhada que você fez é uma caminhada muito bonita, né? Uma caminhada bonita Serginho Eu que vinha... não pude vir na estreia do seu programa, né? Queria estar aqui, né? Mas não pude, você sabe que... não pude vir na estreia Porque eu tinha que ir num compromisso importante Que é na caminhada de Imaús Que eu participei da vigésima terceira Caminhada de Imaús, né? Caminhada de Imaús É uma coisa muito bonita, né? É bacana, é bacana Quem puder ir, vá, porque o tempo é curto nas nossas vidas, né? E a caminhada da vida é longa E um abraço aí pros irmãos caminhoneiros Caminheiros, né? Caminheiros, né? Caminheiros que estão na luta do dia a dia É verdade, né? Isso aí Marquinhos, e como é que tá o mercado, compadre? Tá bacana demais da conta, senhor Graças a Deus Tá bom demais Que é de Orlando, compadre Tá lá Orlando tá lá, Orlando tá lá assistindo nós lá Tá assistindo nós lá Aquele telão bonito que você tem lá Tá, manda um abraço pra ele Que eu vou dar o cara de nós Aqui, Orlando Como é que é o nome da sua esposa? Simone, Simone Oi, Simone Simone tá assistindo lá também Simone tá assistindo nós em casa E dona Laura, né? Mamãe tá em casa, né? Beijo pra mamãe Ah, então mamãe também, né? A Marta Henrique lá, galera A Marta Henrique também E como é que é o nome dos seus filhos? Meu filho é Antônio Marcos, né? Antônio Marcos E Milena E fora os filhos que você tem lá no Nordeste Você largou pra lá, né? Tem, não larguei, não larguei não Filho não se larga, né, Serginho? Não se larga não Não se larga não É catane bem, né, compadre? Tá bom demais, Serginho A gente tem essa parceria com você já há muito tempo, né? Lá na Alvorada Sertaneja E a gente fica feliz de estar participando com você aqui Você na LOL TV A LOL TV que tem aberto esse espaço aí pra você Tem acreditado sempre Gostou do nosso ranchinho? É bom demais Vai trazer umas compras pra nós aqui, não vai, né? Tem até um ditado pra você que eu fiz Então fala Pra que o complexo simples é tudo, né, gente? É, mas é verdade O simples é que é bonito, né? É tudo, né? É a vida, é a essência da vida Você vai, rapaz, você vai na... Depois eu vou contar essa história Tem uma história muito interessante aqui Você vai na casa dos bacanas Nem fica aqui tudo, aquele negócio Você não sabe que você vai... Não pode mexer, não pode bulir nada É, não pode bulir nada É isso aí Você sabe que... Tem uma história, deixa eu contar a história Vai dar tempo, sim, que eu vou começar com a história do viado Aqui, aconteceu o seguinte Tem o primo, o primo Roque É, rico e o primo pobre, né? Certo Não sei, desculpa que eu tomei Minha candidata, tá ruim Tá bom, tá bom Aquilo O primo pobre foi lá na casa do primo rico Foi lá Aí, chegou lá e falou Ô, compadre, eu queria ir na privada Mas não, o que é privada, rapaz? Não tem privada aí, não É, o que foi? Que é privada aqui? Aí, abertou uma letra, o negócio é toalha Falaram toalha Aí, ele foi Aí, quando ele foi lá fazer a necessidade dele Aham O primo pobre Quando ele acabou de fazer Aperta um botãozinho Certo Rapaz, veio uma escova Por baixo dele assim Assim, ó Que é isso aí? É, automático Isso é chique, né? Deu aquela limpada nele assim Isso é chique Aí, o primo pobre falou assim Rapaz, mas não é que o negócio Mas eu não posso ficar por baixo não, compadre Que é isso? Quando o primo rico for lá no sítio Eu vou ter que dar um jeito Aí, o primo rico falou assim Qualquer dia eu vou lá no sítio Lá, bater um papo com você E usar privada Ele foi Aí, o primo rico chegou lá e falou assim Ó, compadre, eu quero na... Não, 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 não... Não, não... Não, não... Não, não tem uma casinha Mas lá pro lado de fora de casa Mas ele falou que o empregado dele Falou assim Não, não pode ficar por baixo do primo rico não Se ele for lá no privado Sabe o que você faz? Que é uma fossa, um buraco, né? Ele é aqui, já vi Muito, já usei Ele, sabe o que ele falou? Falou que o empregado dele Na hora que ele for no banheiro Tu entra lá dentro do buraco Fica com um pincel na mão assim Que na hora que ele fizer a necessidade Pincel ou a brocha? A brocha Tu come na brocha Pra limpar tem que ser igualzinho Que não posso deixar com o negócio não Ele foi Aí, o primo rico falou Eu quero ir no banheiro Pessoal, pode ir na casinha lá fora Leva uma antena assim Leva uma antena lá no escuro Aí, foi Aí, mas não tem vaso Você sem entrar não, compadre Tem que ser em pé mesmo Ele baixou e ficou, né? É de cócora, né? É de cócora, né? É de cócora Quando ele soltou os negócios assim O empregado, claro que ele saiu fora assim Porque é pra deixar o negócio cair Ele baixou a brocha É, baixou Aí, quando ele voltou assim Porque ele viu que o cara tinha acabado Ele pegou a brocha assim Deu aquela limpada, né? Aí, o primo rico ficou meio curioso assim Baixou a cabeça pra vir assim Ele passou a brocha de novo Serviço completo, né? Ele passou a brocha na casa É isso aí, Sérgio Marquinhos, um abraço Um abraço pra tu Uma toda, ela tem que abrir, Gabriel Você é irmão, querido Daqui a pouquinho tem um lanche gostoso pra gente Não tem? Deus quiser Estou torcendo pra você Obrigado pro seu carinho Você é um irmão muito querido Que todo momento seja especial aqui pra você Do seu programa, né? Um abraço pro pessoal do mercado Tá ligadinho na gente lá Valeu, galera Valeu, compadre Valeu, gente Marquinhos, um amigo muito querido Pessoal do Banco do Viagra Vem cá, sentar com nós aqui Cadê o microfone, chefe? Tem dois microfones agora O que o nosso negócio é? Vem cá Bater um papinho com eles aqui, compadre Tem outro microfone? Tem, não tem? Aqui, graças a Deus É que não falta o microfone Sentar aqui É, tá, compadre Vamos prozinhar um cadinho aqui Ah, aqui Como é que é o seu nome, compadre? Meu nome é Vilmar Vilmar Sartori Mas todo mundo me chama de Sartori Tudo bem, seu Sartori Tudo bem, graças a Deus Aqui, como é que começou a história Da Viagra, do Banco do Viagra Quem teve essa ideia? Ali na Praça do Viagra Começou a... Deve ter uns 14 anos mais ou menos 14 anos mais ou menos É, aí começou lá com o tiozinho Que começou a vender um Viagrazinha lá E a turma botou o apelido ali Praça do Viagra É, mas... Mas o pessoal tinha meio medo de... O pessoal ficava assim meio... Descabriado Já passava ali na Praça do Viagra Olhando pra dentro da loja, né? É, é isso aí Aqui, e você, como é? Como é que é seu nome? Geraldo Oi, seu Geraldo Tudo bom, compadre? Fala no microfone aí É Ali a Praça do Viagra É um praça... Hoje em dia É uma praça de encontro Não chega mais Entendeu? E de referência de Friburgo, né? Você vê, é referência Porque ali nós fazemos Além de encontrar todos os amigos Nós também temos um trabalho social ali Isso é que é legal Isso é interessante Ah, vocês trocam... Aqui, o cara começa a ficar velho Começa a trocar figurinha, né? É, mas troca Mas deixa trocar pela figurinha certa Tem que trocar pela certa Mas aí vocês fazem ação social Que é muito legal É, muito legal E por exemplo, alguma entidade pede ajuda de vocês? Não Nós que pedimos Nós temos lá E ela geralmente entra em contato com a gente Entra em contato com a gente E pede, vamos dizer Dá pra vocês fazer uma arrecadação pra gente aqui Então a gente abora o dia, entendeu? A data E faz uma arrecadação Inclusive nós vamos fazer agora a partir do dia 5 Dia 5 nós vamos fazer Dia 5 ou dia 9 Uma arrecadação Pra cada dos povos Somos 100 de pau Somos 100 de pau Somos arrecadar alimento É E arrecadamos o ano passado Arrecadamos mil Uma tonelada e meia de alimento Pra abrigo Amor Jesus Foi mil e cem quilos pra afap 500 toquinhas pro incra No Rio Criança Que é o Pera de Câncer Oh meu Deus 4.500 brinquedos Nós arrecadamos ali Pra as crianças carentes no Natal Que é muito bom poder ajudar E a gente A ama também Nós ajudamos a ama também Vender Uns panfritos lá Que eles pediram pra gente vender Deficientes de visual também Vender uma agenda pra eles Quase 500 a agenda Então a gente tá sempre ali Fazendo alguma coisa Pra ajudar a pessoa Que precisa Porque é tão difícil A gente Cada um fazendo um pouquinho Se torna Não é quantidade Se a pessoa der um sabonete A gente agradece Se der uma pasta de dente A gente agradece Então um pouquinho Cada um que der um pouquinho Se torna Uma quantidade muito grande E os velhinhos lá Vão ficar muito felizes Vão agradecer muito Vocês tem um destino sempre certo Vocês sempre tem as pessoas certas Pra vocês fazerem Ainda tem mais uma Ali somos Somos uma Não vou dizer que tem 100 pessoas Mas tem bastante gente E todos eles são colaboradores Da Praça do Viagra Além de seus amigos São colaboradores Então nós viemos aqui Em nome de todos eles Entendeu? Aqui você sabe o que eu Eu não sei Eu imagino assim Lá no Paissandu Por exemplo Tem o pessoal Que joga o carteado Antigamente Quando eu tinha tempo Eu gosto de jogar Um baralhão Aí Eles tem o quiosque Vocês não acham Que não precisa O pessoal tem um quiosque Lá pra vocês? A gente precisava Nós ganhamos duas barracas Mas essas barracas De praia É muito fraquinhas Aí deu um vento Estragou tudo Como eles tem lá Aquele quiosque Lá no Paissandu Não seria interessante Criar um quiosque Pra vocês Tem espaço? Tem, não tem? É porque ali Já estão pensando Em botar Tomar aquilo Como patrimônio Cultural 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 Então não vai poder mexer Então a gente está pensando Em fazer isso Mas é muito difícil Mas que quando vocês saírem dali Fica ruim Porque já ficou um ponto marcado Um ponto Diz Mas não vai tomar muito espaço Fazer um quiosque ali, né? Eu acho que não Mas isso aí A prefeitura tinha que colaborar A Câmara de Vereador Porque já deram um título A gente lá Manuel Duporte Vê isso aí com o seu filho Você sabe por que? Não vai tomar muito espaço Fazer um quiosquezinho ali Né? Porque é um lugar tão Turisticamente Pra Friburgo É excelente É um turístico Como tem um espaço grande ali De repente o Manuel Duporte Pode ver com o Joel O Joel Duporte O filho dele Que eu acho que seria interessante Fazer uma coisa bonitinha Como é feito no Paissandu ali Pro pessoal que joga um baralho Fazer um quiosque ali Porque vocês tem Sempre tem atrações E vocês arrecadam coisas Né? Seria interessante, né? É ali Geralmente o pessoal ali Todo mundo calabora Entendeu? Já tem confiança Quer dizer É uma praça Que o pessoal que frequenta O pessoal pegou confiança nele Pode ajudar Que vão mesmo Pra casa do futebol O destino é certo O destino é certo Não tem nada Deu a foca tru A gente conta tudinho Arroz Tanto pacote Feijão A gente conta tudo E vão botando no caderno Bota no carro A gente faz questão De ir junto com o carro Entregar Pra ver que não Não desviou, né? Então a gente leva lá Entrega De ajuda a descarregar Todo dia A gente quando é cinco e meio O carro encosta lá A gente bota tudo contando Que é pra Pra uma pessoa não falar Muita gente chega lá Pede talvez dinheiro A gente não trabalha com dinheiro Talvez a pessoa Dá um dinheiro a gente Pra comprar uma cesta básica A gente fala Se eu aguardo um bocadinho Põe o dinheiro Vai na casa da Fribur Compra a cesta básica Aqui, ó Aí dá o tique Na mão da pessoa Pra não haver Coisa de dinheiro E a gente tava precisando Ver se arrumava Um empresário Que queira Dar duas barracas Gente, eu quero agradecer Muito a vocês E dizer que a gente Vai ficar sempre à disposição É a associação Essa é a associação Da Praça do Viaga Agora você faz parte Da Praça do Viaga Ah, coisa boa Nós já fizemos Mil e quinhentas carteirinhas dessas Essa carteirinha já tem Nos Estados Unidos Na Espanha Quando o Papa teve aí Aqueles jovens Que vieram aí Levaram pra Espanha Pra Estados Unidos Pra França Pra Alemanha Pra Suíça E no Brasil Todos os turistas Passam ali Tá tirando foto A gente vai lá E dá E conta Como a gente trabalha Então A pessoa aplaude É um serviço muito sério Precisar sempre da gente Nós estamos aqui à disposição Pra divulgar Um abração E parabéns Para o seu programa Tá muito bom Valeu Obrigado, irmão Obrigado Vamos falar direto Obrigado Vamos falar direto da redação Pessoal da redação lá O que vai acontecer no jornal hoje Hoje no jornal Depois do nosso programa Vai ter o jornalismo Nosso jornalismo é muito legal O jornalismo é premiado Vamos falar direto da redação Oi, Serginho Fala, Coupade A gente sabe que a estreia O seu programa Foi o maior sucesso E a gente tá de volta aqui Pra falar do nosso Jornal da Luau A semana Não é isso, Fernando? É verdade Pegando carona No sucesso Que já é O Luau do Sertão Programa comandado Por você, Serginho Ferraz E que conta com a colaboração Desse público maravilhoso Que te acompanha Aonde quer que você vai Então a gente Atrás dos destaques Do Jornal da Luau A semana Que começa daqui a pouquinho Às seis e meia, né, Nayara? Isso aí Mas antes da gente Falar do Jornal da Luau Vamos falar um pouquinho Da estreia do programa Que você foi lá Cobriu tudo Roubou biscoito Broa que eu vi É verdade Conta aí como que foi a estreia É, mesmo quando não liberam O lanche Eu já ataco, né? O Serginho liberou Eu caí dentro Mas não foi só eu não Você também Pegou legal no biscoitinho ali Eu vi você guardando Até na bolsa, hein? E você foi firme na broa Que eu vi É verdade Mas estava liberado Eu fiz um lanchinho ali Junto com a galera Que já tinha curtido O programa do Serginho Todo mundo se divertiu bastante No karaokê Serginho distribuiu brindes Enfim Então todo sábado é isso É muita alegria Muita festa Comandada pelo Serginho E a gente aproveita Para trazer os destaques Do jornal, né? Sem roubar biscoito Na em broa Essa semana O Fernando foi Foi lá Cobrir as vias alternativas Fernando, você está andando Muito por vias alternativas Que eu estou sabendo, né? É verdade Pelo jornal da LOL A gente faz de tudo, né? Mas a gente foi conferir Como estão as condições A conservação A manutenção Dessas vias alternativas Da cidade Todo mundo sabe Que existem os caminhos Principais, né? No centro da cidade As principais estradas E rodovias Mas existem caminhos Alternativos Caminhos secundários Que ajudam os motoristas Em dias de trânsito Ou quando alguma via Está interditada Mas será que a manutenção Está sendo bem feita Nessas ruas? Será que essas estradas São mesmo uma alternativa Para os motoristas? É isso que a gente discutiu Na matéria E que vocês vão acompanhar Daqui a pouquinho No jornal da LOL A semana, não é, Nayara? E nós estamos de olho aí Sempre fiscalizando A gente ajuda a população A fiscalizar o que está errado Sempre a população Entra em contato com a gente A gente vai lá verificar Mas além disso Tem o festival de inverno De Nova Friburgo Amanhã, domingo É o último dia Que vai ser encerrado Com o Bato que Bato E a gente vai estar lá Trabalhando, né, Fernanda? A gente vai acompanhar tudo Para mostrar para vocês Na segunda-feira Além desse festival Está começando O festival Sesc de inverno Que é uma outra alternativa Durante muitos dias Para os friburguenses E para os turistas Que estiverem aqui Na nossa cidade E aí para o público Do Sergin Que está aí Que a gente sabe Que curte uma festa de bairro Tem a festa A tradicional festa De Santana Essa todo mundo gosta Essa todo mundo gosta É barraquinha Tem dança Tem show Tem tudo Para todas as idades Não é verdade? É verdade Então é isso Serginho Mais uma vez Obrigada por abrir o espaço Aqui para a gente Obrigada por ter deixado O Fernando roubar Todas as broas Levar para casa E me convida E me convida para a próxima Suco, café E a gente está sempre aí Serginho com jornalismo Jornalismo com Serginho Com certeza sempre acompanhando Tudo que acontece Obrigada Serginho Serginho Então antes de eu encerrar Posso fazer um pedido? Conta aquela piada Sensacional Do rapaz Que toda noite Que ia dormir Estava com o pé gelado Quase gelo Conta aí para a gente Mas ele pode te contar Essa pode Essa é publicada Então tá bom Obrigada Serginho Um grande beijo Tchau 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 cumpade Fernando Você não vai me obrigar A contar essa história não Ah meu Deus do céu Você pediu Eu vou contar Jesus Eu contei essa história No rádio Mas contar aqui No auditório Não sei se eu vou contar Aninha Conta ou não conta Conta Eu vou fazer Uma adaptaçãozinha Assim para contar para vocês Aconteceu o seguinte Olha O Ai meu Deus Lá na Lain Sonho Zé do Ribeirão Tem uma farmácia só E tem um posto de saúde Só que o pessoal da roça Não é Rúzio Rúzio é do Ribeirão Do Capitão Um abraço para o Rúzio Para a Dinéia Toma toda lá É que só tem uma farmácia lá E só tem um posto de saúde E tinha um cara Há muito tempo Agora não Agora o cara está mais moderno São José do Ribeirão Hoje é uma cidade muito bonita Aí o cara Ele sentiu uma dor nos pés Mas ele não conseguia dormir Nem de jeito nenhum É aquele pé frio Que negócio todo No pezinho Assim mas frio Frio Conseguia dormir de jeito nenhum Aí foi no médico O médico falou assim O negócio é o seguinte Eu vou receitar Uma bolsa de água quente Que a bolsa de água quente É uma beleza Você vai dormir Que nem um anjo Aí foi Quando ele chegou na farmácia Do Marconi lá Não era nem Marconi Não era do Marconi Não era do Marconi Aí falou assim O negócio é o seguinte A bolsa de água quente Eu encomendei Só chega daqui A 20 dias Mas dá 20 dias Sem dormir Não dá não Com o padre Não Ficar sem dormir 20 dias É triste Aí eu falei Não mas faz o seguinte Eu tenho um gato Aqui em casa Um gato Aquele gato persa Bonitão O gato é beleza Ele dorme nos pés Da minha cama Você bota os pés Em cima dele Aquele mansinho Aí quando chega A bolsa de água quente Eu ligo pra você Você devolve o meu gato E fica E pega a bolsa De água quente Marconi o padre Aí sabe o que aconteceu Ele levou o gato Botou o gato E bate Levou No outro dia Ele voltou Todo arranhado Todo lanhado Com a cara arriscada Focinho arriscado Tudo Aí eu quero devolver Esse diabo Desse gato É porque o gato É tomou uma suave Com o pai Vou dizer uma coisa Para você Quando eu enfiei O funil no rabo dele Ele não falou nada não Mas quando eu botei A água fervendo O bicho Virou um catisco Ah meu Deus Essa história É pra você Luana comadre Antes do intervalo Me diz um número aí Comadre De um Até o número Até o número 41 Comadre Número 17 17 Deixa eu ver Alguma coisa aqui É Que É Vilmar É a Vilmar da Praça do Viagra Quem deu Vilmar Da Praça do Viagra É a compadre Aqui ó Aqui Nada pessoal Não viu O safo é o plano Da sua vida Cuida bem direitinho Depois bota uns Viagra Assim pra nós Aí Não é que eu passei Lá na Praça do Viagra Aí o cara falou assim Sergente Você quer um Viagra Assim Um negócio Alguzinho Assim Eu falei assim Rapaz Eu tenho que perguntar O doutor Luiz Maduro Se eu posso tomar Se não pode ser assim Não rapaz Tem receita médica Era bala O sacana Era balinha Não Isso é bala Pode chupar E eu chupei Não aconteceu nada Chupei E ficou por isso Minha Ainda bem Que eu não fui Pra São José Se eu fosse Eu tava ferrado Um intervalo pequenininho De volta com Antônio Valério Pra encerrar nosso programa